Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e vamos ver se está tudo funcionando por aqui. Por favor, comentem aqui se estão ouvindo normal a gente. Está tudo certinho. Hoje é um dia muito especial. A gente, além de comentar sobre três notícias aqui muito legais, que marcaram recentemente aqui a zoologia e o mundo dos animais, a gente também está fazendo a inauguração da zooloja. Isso, da nossa loja. Finalmente temos a nossa loja, onde a gente está comercializando produtos exclusivos, com estampas exclusivas feitas por artistas brasileiros. Então, era um projeto assim que a gente queria tirar do papel já há algum tempo, né? Desde o final de 2020 a gente já planejava isso, mas a gente conseguiu tirar do papel agora. Então, hoje está sendo o lançamento oficial da loja Zoolo Mundo. Para quem é nosso membro, já estava sabendo da novidade. A gente estreou uma semana antes. Desde a semana passada. E, por enquanto, a gente está com camisetas e com canecas, com estampas exclusivas. A gente já está lançando duas coleções. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, essa live está sendo bem especial para a gente por conta disso. E a gente decidiu também, para essa live, não falar só da loja, né? Falar só da gente. Mas a gente vai trazer um plantão Zoolo Mundo, né? Que são vídeos que geralmente a gente faz às quartas-feiras, com uma notícia ou no máximo duas. Mas hoje a gente vai comentar, já que é ao vivo, né? Então, a gente trouxe uma notícia a mais. E a gente vai comentar com mais detalhes sobre essas notícias que a gente trouxe para vocês. E vai também responder as perguntas de vocês sobre esses temas. Então, mandando salve aqui, Capivara Sigma. Um salve para o Ceará. Salve para o pessoal do Ceará. Salve também para o Mesozoico Dino, da Conta Nova. Espero que essa conta esteja muito bem por aí. Salve. Boa noite, Sonic. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Muito bem. Olha o Pedro comentando para a gente fazer uma playlist sobre os dinossauros que aparecem em busca do Vale Encantada. Essa é uma boa mesmo, né? Está na lista de coisas para a gente fazer assim. Assim como muita gente pede para a gente fazer dinossauro da Disney. Também está na lista. E aqui a gente vai confessar uma coisa que a gente não assistiu dinossauro da Disney. A gente, por incrível que pareça, eu sou apaixonado por dinossauro desde que eu era pequeno, mas nunca assisti dinossauro da Disney. A vida nunca permitiu. Então está na lista para a gente conseguir assistir e aí fazer um vídeo. É, nunca assistimos inteiro, né? A gente já viu trechos, né? Tanto eu como o Bruno já vimos alguns trechos, mas tem um de nós dois assistiu ainda inteiro. Então, assim que a gente assistir, a gente já vai assistindo, fazendo um roteirinho para depois trazer para vocês aqui no canal. Ah, e um beijo para BH. Valeu aí, Tiago. Beijo, Tiago. Beijo para BH. Nosso membro aqui. Salve, Matheus, também. Sempre aparece em tudo. Comenta lá no Insta, está por aqui também. Boa noite, Matheus. Muito obrigado, agente patológico. Estamos bem. Aqui estamos muito bem, em correria da vida, como sempre. Salve, Caio. Salve. Muito obrigado, Paulo. Olha só que legal aqui. A Dinologia do Patrick e a Zoológica são as melhores lojas do mundo das ciências biológicas. Olha, junto com a Doppel, sim. Muito bem, grande Doppel do Igor. Nossa, que honra. Nós estamos estreando a loja agora, né? O pessoal já está achando isso. Então, estamos felizes com isso. Muito bem. O JGFR Guilherme aqui perguntando se os megaraptores eram alossauroides. Sim, eles fazem parte dentro de um grupo chamado alossauroide, que inclui, além da família dos alossauros, também os carcarodontossauros. Então, os megaraptores, como são um grupo muito típico aqui da América do Sul, eles fazem parte do grupo dos carcarodontossauria. E aí, eles estão por aqui também. Um grupo muito legal. A gente ainda deve falar sobre eles também aqui no canal. Sobre os dragões de como treinar seu dragão, também já pensamos em fazer. Também está na lista, sim. O bom é que, para a gente, nunca vai faltar tema, né? A gente sempre tem bastante tema para comentar aqui. Se a gente vai fazer mais vídeos sobre animais do paleozoico permiano, com certeza. Uma das próximas playlists que a gente quer fazer de série especial é contando a história evolutiva dos sinápsidos. desde o surgimento, quando eles ainda são muito parecidos com o lagartinho, até chegar nos mamíferos. E essa história passa muito ali pelo permiano, pelo triássico. Então, são grupos, momentos muito interessantes aqui também. Sim, está na nossa lista, mas especial dá um trabalho, gente, de fazer. Vocês não têm noção, então, precisa de muito estudo, muita leitura, muita edição, edição é diferente. Bom, vocês devem estar acompanhando aí nosso especial do pré-cambriano. A gente já lançou dois vídeos e, para quem não assistiu, fica aí a dica. Eles estão sensacionais. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está com uma edição um pouco diferente. É, a gente tem um editor novo aí também, que também está ajudando bastante. Faz um vídeo de dicas de livros, é o que o Caio... Eu ia falar do Instagram, que a gente está falando, né? Lá no Instagram, Caio, a gente está postando agora, né? Todo dia, a gente vai postar uma dica de um livro diferente. Então, segue a gente lá no Instagram, arroba canal Zomundo, Zomundo? Canal Zomundo. E, além da dica do livro, a gente também está colocando um link para quem quiser e puder comprar o livro que a gente está indicando na Amazon, porque a gente agora também faz parte, né? A gente tem uma parceria, né? Como afiliados da Amazon. Então, sempre que vocês compram alguma coisa, utilizando um link que é nosso, que a gente criou da Amazon, a gente fica com um pequeno percentual do produto. Não precisa ser, necessariamente, aquele produto que a gente está indicando no link, pode ser qualquer um. E isso é ótimo para a gente, porque vai ajudando a gente aqui a incorporar essas outras fontes de renda do Zomundo. Exatamente. Duas coisas. Se a gente vai acompanhar a Copa, vamos sim. A gente gosta muito de esportes, particularmente Olimpíadas. A gente gosta muito de Olimpíadas, porque junta vários esportes, mas Copa do Mundo é um evento. Com certeza a gente vai acompanhar. E você tem um workshop e recomendou a gente no workshop. Muito obrigado, com certeza. Poxa, muito obrigada. A gente gosta muito e ficamos muito felizes quando as pessoas recomendam nosso trabalho. Muito obrigada, Rafael. O Lucas foi meu aluno. Lucas, obrigado. Um beijão. Oi, Lucas. Para você. Espero que você esteja bem, você e sua família. A gente viu o Lucas recentemente lá na exposição dos dinossauros do Ibirapuera. Se vocês não foram ainda, vale a pena ir lá. Muito bom. Matheus também comentando o final de ano fazer um esforço. Muito obrigado. Dá pedido de presente de aniversário de final de ano também. Obrigada, Matheus. Uma coisa ali aqui. Ian falando. Muito bom ver a gente ao vivo. Muito bem. A gente faz poucas lives por enquanto. Doutorando em Sociologia. Olha que legal. Aí no Ceará. Parabenizar pelo trabalho de divulgação científica e educação. Muito obrigado, Ian. Obrigada, Ian. A gente fica feliz. A gente fica feliz, claro, de ouvir qualquer tipo de elogio. Mas é muito legal quando pessoas que são de outra área comentam que gostam do nosso trabalho, dos nossos vídeos. Então a gente fica zondeado. Porque o que a gente quer, na verdade, é falar para todos os públicos. Sempre bom aqui. Tiago também falando para a gente pensar com carinho. Origem de diversificação dos roedores. Assim, como a gente pretende contar a história evolutiva de todos os animais da Terra, em algum momento, Tiago, não se preocupe, a gente vai contar essa história também. Não sei quando, a gente vai contar também. E o Luiz pergunta se a gente é um casal-casal mesmo ou somos um casal de cientistas. Não, nós somos um casal-casal mesmo. Somos casados. Somos casados aqui há nove anos. Ano que vem faz dez anos. Fazemos uma bodinhas aí. Muito felizes. Amanda é a mulher da minha vida, gente. E o Bruno é o homem da minha vida. Momento romântico. Momento romântico ao vivo aqui. O que mais? O que mais? Gostou muito do vídeo do Patagotitã. Muito bem. Obrigada. Nossa, muitas mensagens. Não tem como a gente ler tudo, gente. A gente conta aqui de acompanhar e também vamos... Vamos seguir, então. Vamos seguir, então. Vamos começar a nossa live. Durante a live, a gente vai fazendo algumas pausas. Para responder. Para comentar sobre a loja. E a gente também interage com vocês durante essas pausas. Então, muito bem. Para começar, divulgando, que a gente está abrindo a nossa loja. Para você acessar, você pode ir no zoomundo.com.br. Tem link aqui na descrição também. A gente está com duas estampas. Uma de espinossaurídeos do Brasil, que inclusive estamos vestindo hoje mesmo. Olha só que bonita. Estampa grandona com os três espinossauros que já foram descobertos aqui no Brasil. Essa arte aqui pelo Felipe Elias. Sim. Nosso grande amigo paleoartista aqui também. O Bruno está com a camiseta. Eu estou com a baby look, baby long. Mas além da camiseta adulta e baby long, a gente tem também infantil. A gente tem a teen, né? De adolescente, plus size. Então, não é só esse tamanho de adulto. Tem para todos os tamanhos. E temos também canecas. Olha só que legal. Essa aqui é a caneca do Oxalaya. O maior dinossauro carnívoro do Brasil. Deixa eu aproximar aqui. Olha que bonitão. Olha que impressão. de altíssima qualidade. Aqui, com o nosso loginho aqui. Imagina você tomar café da manhã todo dia olhando para o nosso logo. Olha só que legal. Ou para o bicho estampado, né? Ou para o Oxalaya. Estampadão, bonitão aqui. E a gente também está com a coleção de dinossauros vestidos de dinossauros. É uma ilustração mais bem-humorada de vários dinossauros avianos, várias aves, com roupas de dinossauros. Dá para ver aqui. Então tem um tucano vestido aqui com uma fantasia de um sauropode. Então a ideia é fazer essa brincadeira, né? Mas um lembrete ao mesmo tempo de que as aves são dinossauros e que nunca devemos nos esquecer dos nossos ancestrais. Inclusive tem uma frase aqui na parte de trás da caneca escrita Nunca se esqueça dos seus ancestrais. E no caso, eles aí vestidos. E tem, obviamente, uma galinha também vestida de tiranossauro rex. Porque esse é o meme mais atual. E como a gente está lançando a Zooloja essa semana, se você usar o cupom Zooloja, você garante 10% de desconto em toda a loja para comprar, fazer as festas aí. Está chegando o Black Friday, está chegando a época de final de ano. Natal. Um ótimo presente para vocês darem e ainda ajudam a divulgação científica brasileira. Muito bem. Então vamos começar falando sobre a primeira notícia que a gente vai comentar hoje, que é de um novo réptil fóssil aqui do Triássico do Rio Grande do Sul, que é o estenocélida. Antes de falar que bicho que é esse, eu vou querer que vocês tentem adivinhar. Alguém imagina que bicho que é esse aqui? Coloca aqui nos comentários para a gente ver se vocês acertam. Ai, pessoal, a gente esqueceu de falar uma coisa importante. A gente deixou um formulário aqui fixo no começo aqui do chat. No chat, vocês estão vendo aqui. Para vocês preencherem. Para preencher é só o nome completo e o e-mail. Porque no final dessa live a gente vai sortear um número ali para ganhar um vale-presente no valor de R$90. E aí quem for sorteado vai poder usar esse vale-presente de R$90 para comprar o produto que quiser lá na nossa loja. Então não se esqueçam de preencher rapidinho. Só o nome e o e-mail. No final da live a gente vai sortear. Isso, mas é importante que vocês preencham o e-mail principalmente certinho. porque o vale-presente vai ser enviado para o e-mail da pessoa que for sorteada. E não vale preencher mais de uma vez uma mesma pessoa com e-mails diferentes. É só uma inscrição. Que na hora do sorteio, se a gente ver que tem mais de um lá, a gente sorteia para o próximo. Vamos ver se quem acertou. Crocodilomorfo parece, mas não é. Arcosauromorfa. Opa, acertou uma parte. É um arcosauromorfo. Vamos ver se alguém adivinhou que arcosauromorfo que é. Pseudossúquio, não. Parece, mas não. Parente dos sarcosucos, não. Está mais distante. Sinápsido, não. Também não. E, opa, acertou aqui o Luiz Henrique. Olha só. É um protero. Só se você botou a escrever, não é protetero. É protero-câmpcida. Esse bicho aqui é um protero-câmpcídio. Aqui alguém colocou também protero-câmpcídio. Muito bem. É um tipo de arcossauro. É um arcossauriforme. A gente vai mostrar agora para vocês verem exatamente que tipo de bicho ele é. Os protero-câmpcia, eles são uma linhagem de arcossauro-morfos. Eles estão dentro de um grupo arcossauriformes. Mas eles ainda estão fora da linhagem dos arcossauros. Arcossauros aqui incluindo os pseudosúquios, incluindo ali os crocodilos e seus parentes mais próximos. Os fitossauros, que são, parecem os crocodilos também, mas bizarros, com uma narina bem retraída. Os ave metatarsalios, que são os dinossauros, os pterossauros, os lagerpetídeos e as aves. E todos esses formam um grupo arcossáureo. E o parente mais próximo dos arcossauros, em muitas análises, é esse daqui. Que é o grupo protero-câmpcia. É um grupo que foi exclusivo do Triássico. Ele viveu apenas durante o Triássico. E o Triássico foi aquela zona que a gente já comentou por aqui. A gente tem um especial, quem segue a gente já deve ter visto. Mas nós temos um especial sobre a era mesozoica. E esses dois episódios que a gente tem sobre o Triássico, vocês reparem que são, assim, bichos que muitas vezes a gente nunca nem ouviu falar. Então, muita coisa estava acontecendo durante o Triássico. Muitas linhagens exclusivas do Triássico. E é até difícil a gente lembrar, né? De tanta coisa que estava acontecendo no Triássico. Principalmente antes da grande ascensão dos dinossauros. E esse grupo aí está nesse meio aí. E é legal, é interessante que no Triássico surgem muitos bichos, muitos répteis diferentes. E eles são extintos no próprio Triássico. Então, foi meio que o Triássico é como se fosse uma era inteira dentro da era mesozoica. Porque ele tem uma fauna ali que não tem em outro lugar nenhum mais. No Triássico, muitos bichos surgem e desaparecem. É como se o Triássico fosse uma mini era geológica. Inclusive, porque ele começa logo depois de uma extinção em massa. E ele termina numa extinção em massa. Então, você tem o surgimento de vários bichos aqui aparecendo. E aí, eles surgem também. O Alberto está comentando aqui que a imagem está um pouco embaçada. É, não só ele, né? Talvez seja... Que aqui foi ele também. Talvez seja sua internet, Alberto. Vocês podem comentar aqui, gente, se para vocês está aparecendo normal ou não. Só para a gente saber, tá? Se está tudo certinho aqui. E, bom, esse bicho, esse proterocampicídeo, ele é um bicho bem bizarro, né? Voltando aqui para mostrar para vocês. Porque ele parece um crocodilo. Ele tem esse focinho mais comprido. É uma linhagem de animais completamente carnívoros também. Com as patinhas aqui para o lado do corpo. Bom, então... O pessoal está comentando que está normal aqui, Alberto. Então, deve ser sua internet deve ter dado uma falhadinha. Dá uma esperada que, às vezes, ela volta ao normal aqui. E, justamente aqui, ele tem essas patas ainda para o lado do corpo. Por isso que lembra muito o corpo de um crocodilo morfo. E ele foi encontrado na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul. Então, aqui, essa parte do Rio Grande do Sul tem muitos fósseis. Do Triássico. De bicho do Triássico, né? São muito interessantes esses fósseis. E uma coisa interessante também desses bichos é que eles tinham sido encontrados muitos esqueletos desses animais, mas poucos com a pata traseira preservada. Por uma questão de coincidência, né? Porque esses bichos viviam sem a pata traseira. Mas, por uma questão de coincidência, não tinha sido encontrado ainda. E esse, você encontra praticamente uma pata traseira aqui muito bem preservada. O que ajuda muito a aumentar o nosso conhecimento sobre como essa estrutura evoluiu ao longo desse grupo. Então, isso é bem interessante. Aqui, né? E é gaúcho, Tia, sim. Isso aqui. Assim como os primeiros dinossauros do mundo são gaúchos também. O Rio Grande do Sul, ele é o berço dos dinossauros do mundo. Então, é uma região muito importante e muito interessante. Aqui, né? Muito bem. Lembrando aqui que a gente também está lançando dentro das nossas coleções a coleção de espinossaurídeos do Brasil, que é essa daqui. Foi ilustrada pelo Felipe Elias, que é um dos maiores paleoartistas do Brasil. Lá do Paleo Zou BR. Lá do Paleo Zou BR, para quem acompanha também. Lá do Paleo Zou BR, no Instagram, no Facebook, no site. E vocês vão conseguir conferir ilustrações maravilhosas. Só de bicho do Brasil, de fósseis que foram encontrados no Brasil. E a gente fez essa parceria com o Felipe para essa estampa específica. E, inclusive, a gente vai lançar um vídeo sexta-feira agora sobre a evolução dos espinossauros. Ficou um vídeo muito legal. Que, inclusive, a gente explica por que a gente está usando esses três bichos. Que tem gente que acha que alguns deles são sinônimos. O outro pode ser sinônimo de espinossauros. E, nesse vídeo, a gente explica por que a gente optou por usar esses bichos diferentes aqui. Respondendo algumas dúvidas aqui. Se a gente vai falar, o Iratã perguntando da evolução dos tubarões. Vamos. Vamos, sim. Vamos, sim. A gente está com um projeto de fazer uma série de vídeos sobre peixes diversos. Tanto peixes cartilaginosos como os peixes ósseos. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com o Kleber, que é nosso amigo e meu colega de profissão, ictiólogo. Também estuda peixes, pesquisa peixes. E a gente estava conversando com ele para a gente fazer alguns vídeos. Tanto vídeos curtos, né? Vídeos shorts, vídeos para o Instagram, como vídeos completos para o YouTube. E para a gente aumentar mais ainda os nossos vídeos com peixes. Que é um tema, e bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu trabalho com isso. Mas muita gente pede para a gente falar de mais vídeos de peixes. Então, a gente está vendo alguns grupos que seriam mais interessantes para a gente falar tanto sobre curiosidades como sobre evolução. e tubarões já estão na lista. É um dos que, com certeza, a gente vai falar também. Rogério, oba, já sei onde vou comprar camisas. Aê, Rogério, muito bem. Só acessar lá zomundo.com.br e ver lá qual que é a sua preferida. O Márcio perguntando se o triceratops usava os chifres para se defender. Certamente. Provavelmente era uma função dupla, tanto para se defender dos predadores, como também para disputar entre os machos, igual os cervos fazem hoje em dia, combatendo aquelas galhadas. Eles provavelmente também disputariam entre si por uma fêmea, por território e por aí vai. O Paulo comentando que os pseudo-súquios e os proterocampusídeos eram mais diversos e abundantes no Triássico. Com certeza. Eles eram muito abundantes e muito diversos no Triássico. É uma pena que esses bichos foram extintos. Não sobrou quase nada. Aqui do Triássico. O Luiz perguntando quantos milhões de anos tem esse animal. Esse provavelmente... Eu esqueci agora a formação. Se for sua formação Santa Maria mesmo, 233 milhões de anos aproximadamente. Deve ser mais ou menos ali a mesma idade onde você encontra os dinossauros mais antigos do mundo. O Urbanal está perguntando se os sinapsídeos tinham orelhas. Mas é muito difícil saber, como a orelha é um tecido mole aqui. É muito difícil saber onde exatamente ela surge. Mas provavelmente os sinapsídeos não mamíferos não tinham orelhas. Até porque a linhagem mais antiga, mais primitiva de mamíferos hoje em dia, que são os monotremados, não tem orelha também. O Nitorrinco não tem orelha, então provavelmente eles não tinham também. Algumas pessoas comentando também que ainda está embaçado. A gente está transmitido pelo StreamYard. Eu acabei de conferir aqui nas configurações. Aqui está mostrando em 720p. Então aqui está transmitindo normal. Se você clicar na engrenagem, vê se aparece para aumentar aqui a resolução. É, eu estou acompanhando aqui. Vamos ver aqui. Parece normal. Aqui na engrenagem, vê se aparece aqui. Isso para a gente, aparentemente, está normal. É, aqui aparece a qualidade automática 720p. Então dá uma olhadinha aí também. Vai pedir uma camisa de Natal? Muito bem, olha só. Um baita presentão também. O Felipe também, comentando aqui, fazer um vídeo sobre plantas. Muita gente pede para a gente falar de plantas. A gente não é especialista em plantas. O canal chama Zomundo por um motivo. Mas muita gente pede. A gente, não sei, talvez fazer uma parceria com algum canal para levar essa abordagem aqui sobre evolução também para isso. O Boris, membro nosso também. Um abraço, Boris. Ele está falando que está automático 720p. Maravilha. Tudo bem. O Paulo colocou que cadastrou duas vezes com e-mails diferentes. Tudo bem. Então a gente está assumindo aqui. Está tudo bem nesse caso. Só não façam mais. O Lucas perguntou, né? Se todas as espécies vêm de outra, como quando uma espécie surge, ela se reproduz se não tem nenhuma outra espécie? É a primeira espécie que surge, que é o surgimento da vida em si. Então a gente está, inclusive, contando essa história no nosso especial agora do Precambriano. O vídeo que saiu essa semana, que é do Arqueano, a gente comenta como que a vida surgiu pela primeira vez. Então quais são as hipóteses, o que aconteceu. E a partir do momento em que a primeira vida surgiu, aí sim, uma espécie dá origem a outra, que dá origem a outra, que dá origem a outra. E aí fica nesse processo contínuo. O surgimento da primeira espécie do mundo é que é a parte mais difícil. Mas eu acho que ele não quis dizer em relação à primeira espécie. Ele quis dizer que quando uma espécie surge, como é que fica a reprodução? Ah, entendi, entendi. É nesse sentido que ele perguntou. Entendi. Muito bem, porque aí é que está. A gente tem um conceito de espécie, que é a espécie só se reproduz com a mesma espécie. Só que, na verdade, as espécies não são caixinhas. Elas são como se fosse um termômetro. Um degradê, uma escala. Um degradê, uma escala. Então a gente sabe também que híbridos existem e se reproduzem eventualmente. Então a gente tem espécies diferentes que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então quando uma espécie, assim que uma nova espécie surge, ela ainda consegue se reproduzir com a antiga e vai transformando, passando seus gênios para frente gradativamente, até que aquela população fique completamente com a cara da espécie nova e perca as características da espécie antiga. Quando a gente tem essa população, que a gente consegue distinguir que aquele grupo de organismos é diferente de outros grupos, aí a gente chama aquilo de espécie. Exatamente. O Bruno César perguntou se tinham ceratopsídeos aqui na América do Sul. Não lembro se tem na Argentina. É, na América do Sul. No Brasil não tem. Não que a gente tenha encontrado até agora. Não lembro agora de cabeça. Tem tireóforos basais aqui na América do Sul. A gente até fez um vídeo do Jacapil. Isso, é. Foi um dele. Não lembro de cabeça agora. O Biologiando perguntando quais são os dromiosaros do Brasil mais comuns. São aqueles igual o Hipopiara, que a gente comentou em vídeo aqui, que são os... Não é? Biltre Raptor. Como é que é o nome daquela subfamília? O Nemlaguinhos. O Nemlaguinhos. O Nemlaguinhos. Isso. São os bichos que pareciam umas garças. Bicicavam ali com a pernona comprida num lado, cabeça comprida, olhando ali para um peixe, passavam peixe e pá. Pegavam. E ia seguindo assim. Matheus comentou só na hora que a gente fazia vídeo de um animal atual em específico. Era maneira. Também vai ter mais vídeos desses bichos também. A gente acabou dando uma guinada nos vídeos de evolução dos grupos e tal. E eles começaram a responder bem. E agora a gente está no meio de dois especiais. Um dos bichos do Chocolate Surpresa e outro agora do Pré-Cambriano. Pois é. E a gente está lidando com uma questão do YouTube em si por conta da combinação de dois fatores. A gente acredita que um deles foram as eleições. Porque boa parte das visualizações, de uma maneira geral, foram para essa parte mais dessa temática. O Brasil parou para ver as eleições. Sim. E tudo bem. A gente precisa saber desses assuntos. Mas também a gente acredita que a incorporação dos shorts no YouTube meio que deu uma bagunçada no algoritmo. A gente diz isso não só por nós, mas também acompanhando outros colegas que são criadores de conteúdo e outros criadores que a gente assiste, que a gente não conhece pessoalmente, mas que a gente acompanha o trabalho. Está todo mundo comentando dessa questão do algoritmo. Está meio bagunçado, porque o YouTube incorporou os shorts, mas talvez não da maneira com a qual deveria ter incorporado. Meio que deu uma bagunçada, faltou um pouquinho de organização. Então, a gente espera que o YouTube arrume isso, consiga separar direitinho, para que a gente não fique prejudicado. E aí, por conta disso, dessa bagunça de algoritmo, a gente está perdendo um pouco o alcance que a gente tinha. Às vezes, dá uma queda nas views, uma queda do número de inscritos. Então, a gente precisa ser bem estratégico também com os temas que a gente está abordando. Para não perder o ritmo, né? Exatamente. Para não ser penalizado também diante do YouTube. Aqui o MGP perguntando, entre o Cambriano, Triasco e Paleoceno, qual desses três períodos tinha a fauna mais bizarra, na nossa opinião? Nossa. Qual era a sua opinião? Eu ainda acho que é o Cambriano. Com certeza, é. Porque foi o início do que a gente chama de explosão de vida, grande diversidade de vida. e bichos assim que são muito diferentes de qualquer coisa, né? Em relação ao que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, a gente comentou da fauna do Triasco, que realmente o Triasco tinha muita coisa ali. Mas, por exemplo, tem muita coisa que a gente já reconhece, né? Tem esses bichos que... Com cara de crocodilo. Com cara de crocodilo, que não são crocodilos, mas tem uma cara de crocodilo. Uma cara que a gente já reconhece, já é familiar para a gente. Agora, no Cambriano, se você pega um alucigênio, um anomalocares, esses bichos bizarros do Cambriano, são coisas assim que não tem muita coisa parecida para a gente comparar hoje em dia. Exatamente. Eu também acho. Para mim, o Cambriano ganha aqui. O Luiz comentando que comprou um fóssil da China, que acha que é do Marrocos, e tem dúvida de qual espécie que ele é. Se tem algum e-mail que pode enviar, pode até pagar. Não, fica tranquilo. Manda uma foto para a gente no e-mail. Contato.zomundo.gmail.com Se a gente souber mais ou menos o grupo, a gente consegue ajudar. Saber identificar a espécie em si, dependendo do que for, se for um dente, alguma coisa assim, é mais difícil chegar a isso. Se a gente souber, a gente fala. Se não, eu indico, tento achar algum paleontólogo que de repente saiba identificar. E antes que alguém pergunte e ache estranho, comprar fósseis em outros países é permitido. Dependendo do país, né? Dependendo do país. Dependendo da legislação. Sim, exatamente. Então, no Brasil, o comércio de fósseis é proibido. Você não pode comprar um fóssil brasileiro. Mas em outros países é perfeitamente legal. Você pode comprar lá, trazer para o Brasil, e aí está tudo certo. Nas nossas viagens, a gente mesmo já comprou fósseis. Dos Estados Unidos, principalmente, que eles têm legislações mais tranquilas. São fósseis mais comunzinhos, né? Um dente disso, um dente daquilo, conchas. Na Europa também, em alguns países. E eles são vendidos geralmente em museus, né? Você vai num museu de ciências, tem uma lojinha de ciências, sempre tem ali um fóssil ou outro disponíveis ali para comprar. E o Pinguim perguntando como que insere o cupom na Zooloja. No final da compra, Pinguim, depois que você coloca lá seus dados, vai aparecer um item lá, inserir cupom. É ali que você coloca a Zooloja, e aí ele já dá os 10% de desconto. Tem que seguir até a parte final, mas aí você coloca lá. Zooloja, ele já calcula. Antes de clicar em fechar a compra, aí ele já calcula e já dá os 10% aqui. O Luiz comentando que acabou de aumentar a resolução. Às vezes a questão do YouTube, comunicação com o StreamYard. É quarta-feira à noite, né? Às vezes muita gente está fazendo live também. Enfim, pode acontecer aqui. Muito obrigado, Daí. Também acompanha a gente desde muito do comecinho. O Daí, talvez antes dos mil inscritos, está aí acompanhando a gente. Muito obrigado. Obrigada, Daí. Pelo apoio de sempre. Então vamos lá falar da nossa próxima notícia, agora da área da Amanda, de um outro peixe. Falando em coisa bizarra, vamos falar para uma coisa bizarra que tem hoje em dia. Tem hoje em dia. São os famosos peixes abissais, né? Que a gente chama... Qualquer peixe de mar profundo a gente chama de abissal e essa espécie... Chama popularmente, né? E essa espécie que foi descoberta recentemente, né? O artigo foi publicado no comecinho de outubro. É uma espécie de peixe caracol. Não sei se vocês já ouviram falar. Em inglês é conhecido como snailfish. E o nome desse peixe, o nome popular, é Blue Atacama Snailfish, né? Que significa o peixe caracol azul do Atacama. Atacama por quê? Porque ele foi descoberto numa fossa oceânica, né? As fossas são aquelas depressões em regiões muito profundas do oceano. E tem uma fossa no Oceano Pacífico, ali próximo ao Chile, que se chama Fossa de Atacama. Então, esse peixe foi encontrado lá. E ele tem uma coloração meio azulada. E esse peixe, ele foi registrado, né? Por câmeras. E foi registrado entre 5.920 e 7.608 metros de profundidade. É muito fundo. É muito profundo, gente. Esses peixes caracóis, de uma maneira geral, são os peixes, assim, que são encontrados nas maiores profundidades. O Paulo até perguntou se é perto do deserto do Atacama, né? Porque fica no Chile, né? Pertence ao litoral ali do Chile, no Oceano Pacífico. O nome não é à toa, né? Sim. Passando aqui para o próximo. E aí eu coloquei, a gente colocou ali no slide, né? Que ele foi encontrado na região Adal. Mas o que é região Adal? Eu peguei uma imagem aqui da Wikipedia. Não dá para ver o cursor. Ah, eu estou achando que dá para ver o cursor, mas não dá. Eu peguei uma imagem aqui da Wikipedia das regiões do oceano, das divisões. Mas essa imagem, ela não é muito fiel, porque a partir dos mil metros de profundidade, a gente tem, assim, pouquíssima luz que consegue ali chegar, né? E abaixo disso, a luz nem chega. Então, conforme vocês olhem ali na tabela, né? Tipo, região mesopelágica, bate-pelágica. Bate-pelágica já era para estar tudo preto. Porque a luz já nem chega mais ali. E a região adopelágica, dá para ver na imagem, né? Que é uma região de fossa. E a adopelágica, né? Ou região Adal, vem de Hades. Quem que é o Hades? Hades é o deus do submundo grego, né? E é curioso, porque a gente está fazendo agora o especial sobre o pré-cambriano. E o primeiro é, uma primeira divisão desse período, é o Adeano. Então, mostra que os cientistas gostam muito de mitologia também, né? Ficando no nome de deuses gregos para as coisas, tanto dessa zona como do é, o primeiro, o Adeano. Ele era o deus do submundo. Ele não é o diabo, igual algumas pessoas acham. E o submundo não é, tecnicamente, o inferno. Teve até um inscrito que comentou com a gente que não devia se chamar Adeano, porque o Hades não é o inferno. O Hades é tipo purgatório. O inferno é o tártaro. É verdade. Então, deveria se chamar tartareano, né? Alguma coisa assim. Mas talvez alguém ia achar que, sei lá, ia aparecer tártaro de dente e não ia colar bem. Mas o Hades é essa região, de acordo com a mitologia grega, que é o submundo que fica embaixo da Terra. Então, no caso da divisão do oceano, eu acho que faz muito sentido ter uma região chamada Adopelágica, mais do que faz sentido ter um é, um chamado Adeano. Faz sentido. Faz sentido. Mas, enfim, essa região Adal ou Adopelágica, ela começa a partir dos 6 mil metros de profundidade, que é muita coisa, e vai até 11 mil metros. Mas 11 mil metros, né, aproximadamente, é a região da Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta Terra. Então, não são todas as fossas oceânicas que têm essa profundidade, né, de quase 11 mil metros, que é a da Fossa das Marianas. No caso desse peixe caracol, ele foi encontrado na Fossa de Atacama, que é uma fossa muito profunda, como todas, mas não tanto quanto a Fossa das Marianas. E aqui, nesse slide, a gente colocou aqui para vocês verem os peixes que já foram registrados nas maiores profundidades. E não só os peixes, mas os vertebrados, né? Então, os vertebrados que vivem nas maiores profundidades já registradas são esses que a gente colocou aqui na foto para vocês verem. Esse primeiro que está destacado, né, nesse quadrado branco, ele é um peixe cujo nome popular é brótula, né, uma espécie de brótula. É um peixe que tem esse formato de corpo mais alongado. E esse bicho aqui da foto, ele foi coletado numa profundidade de 8.370 metros. Então, a maior profundidade ali onde um bicho já foi coletado, onde um peixe já foi coletado, onde um vertebrado já foi coletado. Só que a gente não tem como saber precisamente que ele foi coletado nessa profundidade, porque ele foi coletado com uma rede de pesca. Então, a rede de pesca desceu até 8.370 metros, fez um arrasto e subiu, e estava ele... ...meio aberta. Então, a gente não tem como confirmar que esse peixe foi capturado a exatamente 8.370, ou se ele foi capturado um pouquinho mais acima disso. Então, a gente não tem como confirmar exatamente. Agora, com os peixes caracóis, o negócio é diferente. Por quê? Porque eles foram filmados. Então, esse peixe caracol que está aí na foto, na parte aqui da direita, ele é um peixe caracol da Fossa das Marianas, e ele foi filmado a uma profundidade de quase 8.100 metros. E ele foi coletado, foi coletado a 7.966 metros, mas ele foi filmado a mais de 8.000 metros. Então, esses registros são muito mais confiáveis, porque você filmou, você tem certeza que a câmera desceu nessa profundidade e fez o registro. E essa outra foto do lado, que tem várias fotinhos, são peixes caracóis que foram filmados numa profundidade um pouco maior, até 8.158 metros. Só que esses de 8.158 metros não foram coletados. Como eles não foram coletados, a gente não consegue saber a espécie exata dele. Então, esse é um problema. A gente sabe que tem uma espécie de peixe caracol que vive até mais de 8.100 metros, mas os cientistas não conseguiram coletar. Então, não dá para identificar a espécie só com as fotos e com as filmagens. Exatamente. Só para comentar, eu vi aqui que passou, a gente está com o celular do lado aqui acompanhando o chat também, passou uma mensagem do Ricardo, Ricardo Tuma, que também é membro nosso aqui, mas eu estou procurando aqui no chat do StreamYard e não está aparecendo, mas só para mandar um abraço. para o Ricardo também. Abraço, Ricardo. Nosso membro apoiador aqui. E o Bruno pergunta como que acessa a Zoologia. A gente tem link aqui na descrição do vídeo ou você acessa zomundo.com.br que já chega na Zoologia. Não tem erro. zomundo.com.br. A gente já vai responder as dúvidas, mas acho que vou passar para o próximo slide e pedir para mandar responder essa pergunta aqui que é muito boa, né? E tem tudo a ver com o próximo slide. Essa rede é feita de que material descendo tão fundo assim? Então, é uma rede de pesca, não é nenhuma rede assim muito diferente, né? Das redes convencionais, porque o material, né? Que compõe a rede, o nylon, né? O fio, dependendo da qualidade do fio, ele é resistente sim. O que acontece é que toda rede de pesca precisa também, por exemplo, de boias, né? Não é só o peso dela, né? Precisa do peso, precisa das correntes, mas precisa de umas boias também para equilibrar o peso. E aí, essas boias, dessas redes de pesca que vão até essa grande profundidade, elas precisam ser diferentes mesmo. Elas precisam ser bem mais resistentes, porque senão a pressão da água vai comprimir, né? Então, por exemplo, no projeto que eu trabalho, a gente coleta com redes e a gente tem essa questão da boia, né? Que a gente precisa trocar, porque as boias encolhem, porque a pressão, né? Faz com que o ar seja expulso, né? De qualquer objeto. Então, a gente precisa trocar. Tem umas boias importadas que são mais resistentes e tudo mais, mas é mais essa questão da boia mesmo, né? Por conta da pressão, né? Acaba compactando, amassando, assim. Isso. Mas o material em si, o nylon, ele é bem resistente. É plástico, né? É polímero. É. Um negócio super resistente. Por isso que dura e vira lixo no mar depois, né? É. Exatamente. O Paulo Henrique até falou que as boias podem pegar a doença da descompressão. Sim. Isso mesmo. Tem essa diferença aí da pressão e elas deformam, literalmente. E aí, ou a gente tem que ficar trocando, ou a gente precisa realmente de boias específicas para esse tipo de pesca. Muitas vezes não são nem encontradas no Brasil esse tipo de material. Ah, muito obrigado, Ricardo. Ah, agora apareceu aqui pra gente. Um abraço aqui. Não foi só porque mandou super chat, não. O outro realmente deu um erro, porque normalmente aparece aqui. A gente é parabenizada do trabalho, então, muito obrigado, né? Pelo apoio de sempre. O xerido que fala um pouco sobre a evolução dos artrópodes. E é verdade, isso aqui é muito pouco falado. Tem muita gente que pede pra gente falar de evolução dos insetos. A gente não queria falar de evolução dos insetos antes de ter uma consultoria especializada. Então, pra quem não sabe, por exemplo, vários dos nossos vídeos a gente conta com consultoria pra produzir quando o grupo é muito específico. Por exemplo, o vídeo da evolução dos morcegos, a gente contratou uma morcelógóloga, né? Uma especialista em morcegos. Que ela ajudou a gente a escrever o roteiro e tal. Ela tá linkada, né? Sempre que a gente usa, coloca lá roteiro por tal pessoa. Então, a gente também quer procurar especialistas em insetos, em evolução de insetos, pra falar sobre esse tema que a gente acha bem legal também. Evolução dos artrópodes, esse, nossa, é um mundo que teria que ser uns 200 episódios, né? Tem que ser um especial, né? Um pra inseto, um pra crustáceo. Mas pode ser uma ideia de fazer no futuro. assim também. Espera anotada a sugestão. Valeu, Ricardo. E daí, continuando, né? Pegando carona na pergunta sobre a rede, né? No caso aqui desses peixes, os peixes caracóis, eles foram coletados sempre com armadilhas. Então, como que a gente consegue filmar e coletar esses bichos sem ser por meio de rede? Pra filmar, a gente usa uma plataforma que tá aqui nas imagens, representadas pela letra A e B. Essa plataforma, ela chama-se Lander. Então, quando vocês ouviram essa palavra, né? Lander, são essas plataformas que descem até regiões muito profundas. E aí, você acopla os equipamentos que você precisa nessa plataforma. Então, você coloca, acopla câmera, e aí, obviamente, tem que ser um equipamento que aguente a pressão, né? Uma caixa estanque que vai aguentar a pressão. Porque, imagina só, você gasta milhões, né? De dólares pra botar o equipamento e aí, sua câmera quebra, né? Por conta da pressão. Então, tudo tem que ser bem protegido. E aí, geralmente, eles colocam uns cabos nesse Lander e colocam umas iscas para atrair os bichos que vivem lá no fundo. E aí, conforme os bichos se aproximam, porque tem a isca, eles começam a querer comer a isca, a câmera vai filmando tudo isso de pertinho. E, às vezes, nesses Lander, dá para colocar umas pequenas armadilhas também para capturar alguns bichos. E aí, dentro das armadilhas, coloca uma isca também e aí o bicho entra e quando você sobe o Lander, vai estar o bicho lá dentro. E, às vezes, os pesquisadores utilizam só as armadilhas mesmo. Estão aí representadas pelas letras C e D na imagem aqui da esquerda. Então, ali são só armadilhas, né? Que descem a profundidade que, enfim, que eles estão na região e coloca-se isca dentro das armadilhas e os bichos entram. Então, é dessa maneira que eles coletaram e registraram as imagens dos peixes caracóis. Só mandar um abraço aqui para a Karina. Muito obrigado, Karina. Obrigada, Karina. Tudo aqui se encontra a gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Lembrando que quem desce ou a rede, ou o Lander, ou a armadilha, ou o ROV, que é aquele veículo remotamente operado, todos esses objetos que descem até o mar profundo, eles são içados por ganchos. e sempre partindo de um navio de pesquisa. Não é qualquer navio também que tem todos esses equipamentos. Então, geralmente, esses navios têm guinchos enormes e aí esses guinchos têm os cabos de aço, de um aço bem espesso, e são esses cabos de aço que vão descendo ou o Lander, ou a rede, ou a armadilha. E aí, tanto sustenta o peso dele como resiste a compressão, não é um cabo de aço. Aí tudo bem. A gente tem um vídeo no canal que é onde eu mostro a expedição do projeto de P.O.C. que eu trabalho, que a gente coleta esses bichos, né? Então, dê uma procurada lá no canal, que é esse vídeo, né? De como estudamos, acho que o título do vídeo é como estudamos... Como estudamos os peixes abissais. Os animais abissais, alguma coisa do tipo, mas eu mostro todo o processo, assim, com os equipamentos. Com filmagens do navio, né? Que a Amanda trabalhou. E a gente, por exemplo, não usa Lander, Rover, porque essas coisas são muito caras. A gente usa a rede mesmo, que é mais barato. E só para vocês verem essa imagem do peixe caracol, né? Então, a primeira, que ele está azulzinho, é capturada pelo vídeo. Então, é ele no ambiente natural. As duas fotos de baixo são ele depois de coletado. Logo depois, né? Então, dá para perceber que ele já perde a coloração logo que sai da água, né? Já muda, ele já fica mais gelatinoso, já perde a coloração, já fica bem diferente. E a última imagem, né? A B, é o esqueleto dele. Essa é uma imagem de CT scan, de tomografia computadorizada, que é bem legal para a gente ver o bicho como é por dentro. Bem interessante aqui. Então, mais uma notícia aqui. Lembrando, essa, a nossa estampa da fofura, né? Lá na Zooló, a gente também está lançando essa estampa aqui, que ela foi desenhada pelo Pedro. O Pedro é aluno aqui da UFABC, Universidade Federal do ABC. Também um artista talentosíssimo. Mandou para a gente esse desenho aqui. Olha que coisa mais fofa, bonitinha. A ideia dele é são das aves, né? Dos dinossauros avianos vestidos de dinossauros não avianos. Então, o pinguim é um parasauro lobo. O pato, como é semi-aquático, vestido de espinossauro. Olha só que ideia genial. A galinha de tiranossauro rex. Aqui acho que é o periquito de estegossauro. O canário de triceratops. Então, são detalhes bem interessantes aqui. Tem algumas perguntas interessantes. O Paulo perguntou se já existiram répteis abissais. Aí depende muito de como você considera ser abissal, né? Porque como os répteis, eles necessitam obrigatoriamente de ter que respirar ar, eles não podem ficar lá embaixo o tempo todo. Então, já existiram répteis no passado que realizavam mergulhos profundos, provavelmente não até as regiões mais profundas do oceano, menos do que cachalotes fazem hoje em dia. Sim. Mas talvez... Você considera cachalote um mamífero abissal? Ele visita, eventualmente. Sim e não, né? Sim e não. Sim, porque ele consegue descer lá aos mil metros de profundidade, mas não porque ele sobe... Pra respirar, né? Não dá pra ficar lá muito tempo. Mas ele tem essa capacidade. Agora, em relação aos répteis, fica um pouco mais complicado. Porque se você pega... Hoje em dia não tem. É. Se você pega um cachalote, todo o corpo dele é adaptado pra, por exemplo, expulsar o ar das cavidades dele pra que o ar não sofra, né? A compressão quando ele... Quando ele mergulha. Então, por exemplo, o pulmão de um cachalote parece uma pedra, parece uma rocha, porque ele precisa ser rígido pra não sofrer esse efeito, né? De comprimir e descomprimir. Então, tem todas essas adaptações, assim. Hoje em dia, a gente não vê nenhum réptil com esse tipo de adaptação. Não. A gente sabe que no passado ictiosauros, mosasauros, plesiosauros faziam mergulhos profundos. Mas devia ser até uns 300 metros. Mas devia ser uns 300 metros, alguma coisa. Não mais do que isso. Sérgio Tenório mandou um superchat aqui. Obrigada, Sérgio. Um grande abraço pra você. Abraço. Toda essa ajuda ajuda muito a gente aqui. A nossa missão de contar a história da vida aqui na Terra. Evolução das orcas, né? Olha, é um tema interessante. A gente fala da evolução das cachalotes. A gente tem um vídeo que a gente comenta um pouco sobre as orcas, né? Mas a gente não fala sobre evolução. Particularmente, né? Particularmente. Mas fica aí como sugestão. Gostamos da sugestão. Bem interessante aqui. Tubarão da Groenlândia, né? Você tem mesmo uma longevidade aqui? Tem. Tem sim. Tem sim. Ele é o vertebrado mais longevo que a gente conhece, né? Geralmente, bichos que vivem em águas mais frias têm uma maior longevidade também por conta de questões de metabolismo e tudo mais. Então, a gente sabe, por exemplo, que a baleia da Groenlândia também vive bastante. Mas nada supera o tubarão da Groenlândia. Realmente, é na casa aí dos 400 anos. O que é impressionante, né? O que é impressionante mesmo. Eu estou vendo aqui no chat, não aparece aqui mesmo. Mas que o Gabriel Guido deu de presente uma assinatura do canal Zomundo. Olha que legal, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Aproveitando esse gancho, hoje a gente vai fazer o sorteio de um vale-presente. Aí, quem ganhou foi o outro Gabriel, Gabriel Vasconcelos. Então, parabéns por ter ganhado aí a assinatura do Zomundo também. Parabéns, Gabriel. Então, a gente vai fazer um sorteio, né? No final dessa live quando a gente falar da última notícia. E... Então, para quem chegou agora, tem um formulário aqui fixado no topo do chat. Entra lá. É só preencher o nome e o e-mail que a gente vai sortear no final da live um vale-presente de R$90,00 para usar em qualquer produto que quiser da loja. E para quem é membro do Zomundo, faz parte, né? No nosso clube de membros, a gente vai fazer um sorteio só entre os membros. Vai ser no domingo. Domingo agora. Então, quem quiser se tornar membro até domingo também, a gente tem categoria a partir de R$2,99. Então, independente da categoria, vai estar concorrendo a esse sorteio que vai ser no domingo. Então, a gente vai estar sorteando outro vale-presente de R$90,00 também. Também, a gente tem aqui. O Cristóvão perguntou por que os peixes do poçano profundo são sempre feios desse jeito? Olha, eu não acho feio. Para mim, eles são lindos, maravilhosos. Mas eu sou suspeita para falar, né? Mas muita gente chama de feio porque são características diferentes, né? Que a gente não está acostumada a ver. Então, ou eles são meio molengas igual o peixe caracol. Teve até alguém que colocou aqui por que peixe caracol se ele não tem concha? Deve ser o que eu acho. Mas é caracol porque o caracol tem o corpo mole, né? É uma lesma. E esses peixes, eles realmente são bem molengas, assim. Se você pega muitos deles não tem escamas. Então, todas essas características que quando a gente olha a gente fala que é feio, mas é porque são características que permitem com que eles consigam sobreviver num ambiente que é muito extremo. Então, esse corpo sem escamas, né? Muitas vezes com o esqueleto reduzido. Às vezes o crânio mesmo falta um monte de osso, é bem reduzido. Porque o que vale lá no fundo é a economia. Porque é um ambiente tão extremo que os bichos não têm, assim, energia, né? Para ficar desenvolvendo coisas elaboradas, né? Então, a economia é o que vale quando você precisa ali se alimentar a qualquer custo num ambiente que não tem luz, que é frio. E aí, ele mesmo fez uma... O MGP aqui fez uma analogia que eu achei sensacional. É isso mesmo. É a mesma coisa de encontrar um passarinho no topo do Himalaia. Exatamente. É você encontrar num ambiente completamente extremo um passarinho lá no topo do Himalaia. É frio. Pois é. A pressão é completamente diferente e tal. É muito extremo. Então, eles precisam desenvolver características que permitam com que eles consigam sobreviver nesse lugar. E, para muita gente, essas características diferentes soam como se fossem feias. Exatamente. Muito obrigado, Luiz, pelo apoio. Doutores, mestres e Jedi. Obrigada. Aliás, a gente sempre brinca, né? Porque doutor é um título mais sem graça do que mestre, né? Mestre é muito mais legal do que doutor, mas doutor vem depois, né? Devia ser Jedi, né? Primeiro você faz um mestrado e depois um Jediado. Eu não sou doutora ainda. Sou quase. Sou quase lá. Ano que vem, defende. Se tudo der certo, ano que vem me tornarei oficialmente doutora. E o Maurício, olha só, sempre comenta por aqui. Um grande abraço ao Maurício. O Maurício é um dos autores do artigo que a gente comentou do Proterocampicídeo novo. Lá, um bicho incrível, né? Então, mais uma grande descoberta. O Maurício está participando de várias, hein, Maurício? Pois é, parabéns, Maurício. Ajudando a revolucionar a paleontologia brasileira aqui nos últimos anos. Muito bem. Um abraço e obrigada por estar acompanhando aí a gente. Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima pauta aqui que é um assunto que está bastante em voga recentemente que é a importância da COP27 que é esse encontro que está rolando agora lá em Sharm El Sheikh lá no Egito. Dá para contar uma coisa para vocês aqui que a gente quase foi para lá. não porque está sobrando dinheiro não dá para ir quem dera mas porque teve um concurso entre criadores de conteúdo do Hemisfério Sul e uma ONG uma instituição estava patrocinando essas pessoas para ir para lá para o Egito e fazer a cobertura. Só que ao invés de ser sob um olhar jornalístico que é aquele mesmo de sempre sob o olhar do criador de conteúdo para produzir conteúdo sobre a COP. a gente foi selecionado na primeira fase passamos dela fomos para a fase final mas não ficamos na lista dos últimos selecionados foi uma pena mas a gente podia estar nesse momento lá cobrindo lá no Egito a COP27 e essa porque é COP? COP é uma referência à Conferência das Partes então é essa sigla ela acontece anualmente todos os anos ela vem acontecendo a edição desse ano está rolando lá no Egito e o que já aconteceu em outras COP já aconteceu por exemplo o protocolo de Kyoto que foi um acordo de 1997 onde vários países se firmaram em diminuir particularmente as emissões de carbono na atmosfera o protocolo de Kyoto não teve muito sucesso ele foi meio que encerrado ele foi substituído ainda está em voga mas ele foi substituído pelo acordo de Paris que esse sim tem assinatura de mais de 190 países diferentes o acordo de Paris que foi em 2015 então ele foi um acordo muito importante onde porque qual que era o problema quais foram as críticas para o protocolo de Kyoto ele demandava muito de alguns países e demandava pouco dos outros então ele demandava muito de países desenvolvidos e os desenvolvidos não queriam só eu paro de me desenvolver e o outro lá que está crescendo agora vai passar eu então eles não queriam isso agora o acordo de Paris ele determina metas mais globais ao invés de ser a meta do país disse você vai fazer isso e aquele lá não precisa fazer nada não agora é a meta do mundo o acordo de Paris diz que o mundo precisa voltar à temperatura que era antes da revolução industrial então a gente precisa retroceder o aquecimento primeiro parar de aquecer o planeta para depois voltar à temperatura que era antes da revolução industrial é um bastante desafiador desafiador assim essa meta mas ao mesmo tempo esses acordos são importantes ainda que não se chegue ao objetivo final mas que pelo menos algumas metas dentro do que foi proposto sejam cumpridas para que a gente consiga minimizar esses danos da crise climática que está acontecendo e a gente sabe que está acontecendo a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o antropoceno onde a gente comenta mais sobre a perda da biodiversidade mas a gente comenta sobre outros impactos também que estão acontecendo no mundo porque a gente precisa preservar o que a gente tem exato e outra coisa que aconteceu numa das cópias de 2018 foi aquelas falas vocês devem se lembrar da Greta Thunberg que é uma ativista ambiental lá do Reino Unido na época ela tinha 15 anos então uma menina de 15 anos botar a mão na cara de um monte de líder mundial você pode gostar ou não do que ela falou mas é inegável que é o que ela falou reverberou no mundo todo o mundo todo falando sobre ela de repente uma menina de 15 anos botando o dedo na cara de presidente dos Estados Unidos da rainha da Inglaterra de um monte de gente e uma coisa boa que aconteceu depois das falas da Greta é que teve jovens no mundo inteiro que passaram a se preocupar mais porque uma coisa era quando esses jovens olhavam pra TV e tinha um e tinha um um líder mundial falando um líder que não tem nada a ver com você que é jovem um líder velho já outra coisa é ela assim é verdade né o Paulo relembro na verdade não é britânica ela é sueca é e muito obrigado pela correção e a outra coisa é quando vem uma menina da sua idade né que é tipo como se fosse uma colega de sala sua falar aquelas coisas então chamou muito a atenção global principalmente começou a envolver os jovens nessa questão ambiental que é uma coisa essencial né se você não envolve os jovens você não tem como garantir que no futuro as pessoas vão cumprir aquelas metas porque pra quem é velho é fácil descumprir a meta ele já vai morrer daqui a pouco agora pra quem é jovem né pra quem é jovem tá preocupado com isso é o mundo que você vai viver é o seu futuro é o seu futuro que tá ali em jogo e dentro dessa COP que é a COP 27 você tá tendo vários desafios porque você tá tendo que fazer negociações globais sobre o clima dentro de um contexto internacional bastante tenso né estamos à beira de uma guerra de maior escala né tem essas tensões lá na Rússia com a Ucrânia com a Ucrânia as Coreias que nunca se entendem né parecia que estavam migrando pra uma questão de entendimento maior aí de repente volta a ter uma lançando míssil em cima da outra então o mundo depois de ter passado por um grande por uma grande época de paz pra muitos países agora volta a ter ameaças de guerras e é meio difícil você lidar com isso né fazer um acordo entre as nações com nações guerreando entre si imagina a delegação da Ucrânia se encontrando com a delegação da Rússia no meio desse evento uma coisa bem complicada que os países líderes vão ter que lidar com isso também enfim e quais são os desafios do Brasil agora a gente sabe que o Brasil ele é muito observado no mundo todo porque o Brasil é um dos grandes países que tem florestas tropicais hoje no mundo é Brasil Indonésia e Congo né que hoje inclusive foram falados os três juntos representam mais de 50% de todas as florestas tropicais do mundo então é uma importância gigantesca e a Amazônia ela pode não ser o pulmão do mundo tem muita gente que fala que a Amazônia é o pulmão do mundo na verdade não é porque quem produz a maior parte do oxigênio que a gente consome são o fitoplancton lá do oceano mas a Amazônia a gente pode dizer que é um grande umidificador do mundo então ela mantém muitas regiões úmidas né porque ela tem rios aéreos ali então grande umidade uma grande quantidade de umidade fica concentrado ali isso impede por exemplo que o resto do Brasil principalmente a região aqui do sudeste vire um grande deserto né então se é onde a gente vive aqui no sudeste se não é um deserto é por conta da floresta Amazônica então assim ela tem uma grande importância mundial então é do bem não só do nosso país mas pro mundo que a Amazônia se preserve né seja preservada porque senão a gente perde esse grande umidificador e aí a crise climática que já tá grave pode agravar mais ainda e a gente vê que ao longo dos últimos anos né ou principalmente ao longo dos últimos aqui dá pra ver no gráfico né seis anos sete anos mais ou menos que a gente tava numa decrescente a gente tava conseguindo controlar o desmatamento na Amazônia tava indo e depois a gente voltou a enfrentar grandes problemas de desmatamento maiores emissões de carbono aqui então o Brasil tá muito no centro do mundo sobre essas discussões porque aquela coisa que o protocolo de Kyoto falhou não adianta você cumprir sua parte como Finlândia sendo que um país que joga muito mais carbono na atmosfera não vai cumprir a sua então é importante porque que os líderes estão de olho em que tá acontecendo no mundo todo porque é importante pro mundo todo controlar esses níveis e esses valores então o Brasil vai enfrentar grandes desafios aí no futuro e o que que tá rolando até agora né na cópia assim só pra atualizar vocês ela tá rolando desde semana passada e o que que tá acontecendo de um lado você vê líderes dos países mais pobres cobrando os países mais ricos pra as verbas pra conservar existe uma suposta verba de 100 bilhões de dólares que ia ser dada anualmente ou seja 100 bilhões de dólares vai dar mais de 500 milhões bilhões de reais é uma verba muito considerável que os países mais ricos deveriam dar pros países mais pobres a partir de 2020 a gente tá em 2022 né ainda não começou então uma coisa é o que é acordado no papel outra coisa na hora de colocar na prática até porque essa verba não é porque assim ah você tem muito dinheiro então você tem que dar não é um tipo de compensação porque existem duas situações uma é você dentro do seu país você conseguir controlar as emissões de CO2 na atmosfera e investir em tecnologias limpas e tudo mais e outra coisa você como compensação também subsidiar esse tipo de de medida em outros países né então isso foi uma coisa que foi acordada na COP se eu não me engano de Copenhague de Copenhague em 2009 é e pra ser colocado em prática a partir de 2020 então nessa COP a gente tá vendo esses líderes cobrando né de fato essa verba pra ajudar pra que todo mundo consiga em conjunto controlar a crise climática do planeta né independente de país ou não o planeta é um só outra coisa que tá rolando são os países mais ricos propondo mudanças globais nas matrizes energéticas pra parar de queimar combustível fóssil e começar a usar outras coisas inclusive o Luiz levantando ponto aqui né sem o gás russo porque a russa quebrou cortou o fornecimento de gás pra boa parte da Europa começa a aumentar o consumo de carvão né queima de lenha pra manter o calor no inverno no hemisfério norte isso faz sentido sim exatamente então esse é um ponto também que a gente vê e ao mesmo tempo os países muitos países ricos tem uma matriz energética o que é a matriz energética a matriz é de onde você tira a sua energia elétrica porque pra produzir energia elétrica você tem que usar alguma coisa aqui no Brasil inclusive nós somos um dos países um dos países do mundo que tradicionalmente tem uma matriz energética muito limpa apesar de quando a gente faz uma barragem você causar um impacto ambiental imenso causa mesmo depois que você faz a barragem você não fica emitindo carbono pra gerar energia elétrica o próprio movimento da água girando as turbinas que gera essa energia elétrica depois que a barragem tá construída que uma hidrelétrica tá construída a energia é razoavelmente limpa agora tem países como os Estados Unidos que a maior parte da emissão deles vem da queima de carvão da energia da energia a maior parte da energia deles vem da queima de carvão então eles queimam carvão pra a força da pressão pra isso esquentar a água e aí sim o movimento da água girar uma turbina que gera energia elétrica mas você queima carvão pra poder acender uma lâmpada enquanto aqui no Brasil a gente além das usinas hidrelétricas a gente usa muita energia eólica por exemplo no Nordeste o Nordeste é um dos líderes mundiais na produção de energia eólica no mundo então o Brasil tradicionalmente tem uma matriz de energia muito limpa que serve de exemplo pro mundo e os países ricos começando a cobrar isso também cada país vai ter os seus desafios o nosso é controlar principalmente o desmatamento mas tem outros países cujo principal desafio é realmente mudar a matriz energética e tudo isso tem que ser levado em consideração exatamente além disso uma coisa interessante que está rolando agora são vários países europeus buscando acordos com o Brasil porque como o Brasil está muito nesse centro aqui e existem algumas regulações desses acordos que dizem o seguinte se você não consegue conservar muito do seu país ou se você está gerando muito impacto no seu país você pode compensar fazer uma compensação agora investindo seu dinheiro em outro país e dependendo do quanto você investe é feito um cálculo de quanto de compensação de carbono isso gera e você como país ganha mais níveis assim de desenvolvimento sustentável então tem muita gente interessada no Brasil porque o Brasil tem muita floresta então é um país onde tem investimento para ser feito e recuperar isso né disso é exatamente energia elétrica como o Eduardo comentou aqui isso a China também queima muito carvão tanto que tem até aquelas fases né você vê Pequim toda escura né assim porque é o assunto da queima dos combustíveis e tal então acaba tendo muito esse problema e além disso está tendo algumas discussões também sobre mudanças de hábitos alimentares voltados principalmente para o aumento de consumo de plantas e diminuição do consumo de animais aqui então não para você parar de comer carne mas para você comer menos carne por exemplo uma das coisas que a gente apoia aqui a gente não é vegano a gente come carne também mas uma das coisas que a gente apoia é a redução do consumo de carne por exemplo faz uma segunda sem carne um dia na semana só um dia que não vou comer carne nesse dia se todo mundo no planeta faz um dia assim você acaba tendo um impacto maior e você acaba isso que é algo bom para a saúde também nossa como também para o desenvolvimento sustentável então estamos vendo vivendo tempos que a gente precisa tomar ações para que isso tomar atitudes tomar atitudes né assim bom pessoal essas foram as notícias de hoje mas a gente vai fazer o sorteio então para quem chegou agora pouco não está sabendo que sorteio que é esse a gente está com um link de um formulário né do google aqui no chat comentário fixado comentário fixado também desse vídeo e é um formulário onde vocês vão preencher para concorrer a um vale presente no valor de 90 reais para ser utilizado na nossa loja na loja Zomundo que é a loja que a gente está lançando oficialmente hoje com camisetas com canecas estampas exclusivas então a gente daqui uns minutinhos já vai fazer o sorteio enquanto a gente interage com vocês para quem não colocou ainda vai lá está no comentário fixado acabei de checar aqui e coloca ali também para participar do sorteio porque a gente está vendo que tem bastante gente na live mas nem todo mundo que está na live preencheu o formulário então não percam aí a chance de ganhar de concorrer ao vale presente o Matheus comentando pelo preço da carne está virando vegano forçosamente então também faz bem para o bolso aqui o Miguel também comentando quieto na vegano um dia boa sorte na jornada e o Eduardo também comentando uma coisa que é interessante para o futuro pode ser revolucionário é a carne sintética que é a carne feita em laboratório o dia que a gente conseguir fazer uma carne que emule bem a carne de verdade de um músculo real de um bicho que cresceu e que você gaste menos energia para produzir e não precisa mais desmatar uma área para isso isso vai liberar vai ser uma revolução tecnológica ridiculamente grande e que o preço dessa carne passe a ser um preço acessível também né então tecnologia tecnologia pode levar muito por isso que é importante a gente investir em ciência e tecnologia porque é a tecnologia que vai permitir com que cada vez mais a gente tenha energia e outras coisas de maneira sustentável então a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor né os países precisam contar com isso por isso que investir em ciência mesmo ciência de base é tão importante quanto a ciência ali prática né a ciência aplicada então é isso exato o Rogério até comentando aqui o negócio não é parar de fazer algo mas diminuir ou alternar o uso para coisas mais saudáveis e menos poluentes é exatamente isso a mudança né ela vem muitas vezes nesse sentido de você fazer um caminho em que você vai indo para lá para algumas pessoas é fácil fazer essa transição pula direto de um lado beleza mas não é a realidade para todo mundo né então desde que a gente esteja indo para algum lugar né a gente pode acabar levando isso então isso é bem interessante Tiago também comentou aqui que é vegetariano olha só que legal muito bem é isso aí né não vai ser uma jornada fácil mas faz parte da jornada aqui também é deixa eu ver aqui mais ó vamos ver até agora nós temos 47 respostas ó nós vamos fazer o sorteio tem 77 pessoas na live aqui então para quem não colocou coloque lá a resposta que a gente vai sortear um vale presente na nossa loja para quem não viu quando a gente mostrou essa aqui é uma das canecas que a gente está vendendo aqui na loja que é do Oxalá e Aquilombenses que é uma espécie de espinossaurídeo aqui do Brasil a gente está com a coleção de espinossaurídeos do Brasil mostrem a camiseta de novo e a gente está vestido com a camiseta aqui ó também ó espinossaurídeos do Brasil algumas pessoas perguntaram na live né se a gente considera o espinossau Oxalaya ou não se considera o irritado o Angaturama sexta-feira depois de amanhã vai sair um vídeo sobre evolução dos espinossauros e um trecho desse vídeo é particularmente sobre os espinossaurídeos brasileiros e a gente mostra que a gente segue um trabalho que foi feito por dois pesquisadores lá do Rio Grande do Sul também que defendem né que acham que existe critérios para considerar como espécies diferentes pode ser que no futuro descubra que não são a mesma espécie mas por enquanto a gente está considerando elas como essas espécies três espécies válidas de espinossaurídeos brasileiros e aí a gente fez a coleção então para homenagear esses bichos tem a coleção dos dinossauros vestidos de dinossauro que é super descontraída bem humorada e a próxima coleção que a gente vai tentar colocar ainda em dezembro é a do planeta oceano com alguns animais marinhos e a gente está tentando viabilizar isso para dezembro também o Paulo perguntando pergunta aleatória se eu gosto de Resident Evil porque ele já me viu usando uma camiseta do Nemesis gosto sim aliás Resident Evil foi muito importante para a minha vida eu aprendi inglês jogando Resident Evil lá em 99 2000 nunca fiz curso de inglês assim cheguei a fazer um ou dois meses só de alguns mas eu aprendi porque eu queria resolver os puzzles do Resident Evil e eu ficava pegando dicionário e lendo arquivo por arquivo traduzindo tudo para poder fazer eu gosto particularmente dos três primeiros é mais da minha época então eu joguei muito o um, o dois e o três depois o zero Code Veronica gosto bastante os mais recentes que estão indo agora para esse lance de primeira pessoa o sete, o oito eu já não gosto muito não talvez é porque eu acho que é outro jogo não é Resident Evil podia chamar de qualquer outra coisa mas deve ser a minha memória afetiva sobre eles também o Marcio perguntando se os caurópolos podiam usar suas caudas como defesa existem hipóteses que sim não todas as espécies pelo menos algumas e se ele fizesse isso ele ia se machucar talvez ele ia se machucar também mas uma coisa é se machucar mantendo a vida outra coisa é não se machucar e perder a vida no processo então às vezes mesmo machucando uma coisa que a gente vai falar no vídeo sobre o apatossauro que vai sair semana que vem é isso? semana que vem a gente retoma a série dos dinossauros do álbum do álbum de dinossauros do chocolate surpresa pega o álbum ali só pra gente mostrar pra quem não tá acompanhando a gente tá fazendo uma série sobre os dinossauros desse álbum aqui dos anos 90 esse álbum é do Bruno tem um valor afetivo pra ele muito é meu álbum de criança mesmo então tem aqui os cards de cada dinossauro daí a gente são 30 não só dinossauros mas outros bichos da era mesozoica e cada semana a gente tá falando de um bicho desse álbum esta semana não tivemos porque a gente vai lançar o especial dos espinossaurídeos o vídeo sobre evolução mas a semana que vem o vídeo vai ser sobre o apatossauro e daí porque eu falei disso por quê? um spoiler do vídeo mas a gente comenta que tem uns estudos que mostram que o apatossauro podia usar a cauda não só assim pra bater e se defender mas pra bater no chão e fazer barulhos altos pra que esse barulho assustasse os predadores deles também é uma hipótese bem legal bem interessante o Luiz comentando que alguém tinha perguntado se a gente achava que a Mob Dick existiu ou não e é exatamente isso o Mob Dick é um indivíduo de cachalote albino a gente nunca foi encontrado um cachalote albino não e o livro e obviamente também o Mob Dick daquele jeito agressivão que ele é no filme também não existiu daquele jeito ele é inspirado em uma história real ele tem uma história real que é envolvido mas não como o Mob Dick e sim como outra na história real o que é contado no filme no coração do mar a gente tem até um vídeo sobre isso mas um navio foi supostamente atacado por um cachalote de grande porte mas nada fora da realidade porque o cachalote é um bicho grande mas o que aconteceu foi que esses esses marinheiros e caçadores de baleias e outros setaços eles acabaram ficando à deriva no mar porque o navio foi destruído e eles ficaram ali por muito tempo muitos morreram então foi uma história assim final trágico mas que inspirou a história do Mob Dick só que na história do Mob Dick o cachalote era um albino e pelo que a gente sabe não tem registro o Gabriel até comentou aqui que encontraram recentemente um cachalote albino olha que interessante a gente não está sabendo disso vamos procurar vamos procurar saber valeu Gabriel até porque o albinista é uma condição que ocorre em vários animais a gente já viu animais desde peixe uma vez eu vi um colega meu apresentou um trabalho num congresso sobre uma traíra albina olha só que legal bem rara também então você tem entre os répteis entre os mamíferos peixes alguém aqui acho que perguntou se podiam ter dinossauros é foi o Dinoplay aqui ele perguntou se podia ter melanismo que é o contrário do albinismo e todas essas variações alterações de cores provavelmente sim provavelmente ocorreram em animais instintos porque acontecem muitas linhagens diferentes assim imagina isso talvez é pouco explorado né alguém podia fazer uma arte de um tiranossauro rex ou albino ou melanístico todo preto imagina que medo de um bicho desse ia ser bem interessante aqui também vamos procurar essa notícia do cachalote albino e olha só faz um tempo aqui que o nosso número de respostas está estável então a gente vamos seguir o sorteio vamos ver se vocês vão ganhar aqui vamos compartilhar deixar de compartilhar essa tela aqui remover da transmissão vamos compartilhar a tela ok vamos primeiro compartilhar a planilha aqui ó compartilhar a tela da planilha muito bem então a gente tem né essa planilha aqui com todo mundo que colocou até o número 48 agora a gente vai ir no sorteador .com.br né vamos compartilhar agora esta guia aqui do sorteador vamos colocar sortear um número entre um entre dois e quarenta e oito né porque o um é só o cabeçalho da página entre dois e quarenta e oito e vamos sortear pra ver quem ganhou o vale presente nosso e o número sorteado foi trinta e sete vamos ver quem é o trinta e sete compartilhar aqui de novo trinta e sete Fredson Dias de Andrade tá aí Fredson tá por aí dá um alô aí pra gente porque precisa tá aqui na live é então se ele não aparecer a gente sorteia outro a gente sorteia outro vamos ver dá um tempinho que às vezes tem um delay isso entre aparecer os comentários aqui pra gente se a gente acredita que o Vascão vai voltar aos seus dias de glória a gente é de São Paulo não é do Rio eu tô torcendo pro que o nosso time nós somos são paulinos que ele volte aos seus dias de glória também porque tá ruim ultimamente Fredson ae Fredson muito bem parabéns você ganhou aqui esse Vale Presente e a gente vai encaminhar pro seu e-mail a gente daqui a pouco vai entrar lá no sistema vai encaminhar pro seu e-mail você pode usar o Vale Presente uma parte dele a totalidade você escolhe lá e aí pode escolher uma camiseta uma caneca o que você quiser o Vale vai vir com o código na hora de você fazer fechar o pedido você coloca o código e aí vai abater esses 90 reais do Vale Presente do valor e se der menos do que 90 reais não precisa pagar nada nosso presente pra você e lembrando gente que a gente vai fazer um sorteio domingo pros membros do canal um sorteio exclusivo para os membros a gente vai postar no domingo esse sorteio pra participar basta ser membro do canal em qualquer categoria nossa inclusive o Gabriel Vasconcelo que virou membro hoje por causa do presente do Gabriel Guido imagina só se ele ganha hoje se ele ganha no domingo já vai concorrer também e lembrando que quem é membro do canal também tem um desconto exclusivo enquanto o desconto pra todo mundo por causa do lançamento da Zoológia de 10% o desconto pra quem é membro é de 15% e tanto o desconto de 15% pra membros como o desconto de 10% pelo lançamento eles vão ficar aí rolando até o final de novembro até o final da Black Friday então tem aí esse mês de novembro pra aproveitar esse desconto é claro que a gente em outras situações a gente vai lançar outros cupons também dá pra dividir né se o Gabriel ganhar é com esse valor de repente dá pra pegar duas canecas né pega duas canecas aí eu divide isso e pra quem quiser se tornar membro e não sabe como é só você clicar no botão seja membro que aparece embaixo dos nossos vídeos clica ali em seja membro e aí o YouTube vai te direcionar né pra página de pagamento e tudo mais a gente tem categoria a partir de 2,99 e uma novidade agora que a gente vai lançar pros membros é que a gente vai abrir um grupo exclusivo no Discord pra membros porque muitas vezes a gente usa a aba de comunidade né pra se comunicar com os membros a gente faz algumas postagens exclusivas pra membros mas o YouTube não mostra pra todo mundo isso então a gente criando um grupo ali no Discord a gente acredita que vai aumentar vai melhorar a comunicação entre os membros apoiadores e a gente e a gente vai conseguir pedir mais opiniões fazer mais enquetes vai ouvir mais o feedback falar a gente tá com uma ideia de fazer isso o que vocês acham e tal é a maneira da gente também criar melhor essa comunicação com os membros então é isso gente lembrando é só visitar aqui zoomundo.com.br tem o cupom pra ganhar 10% você ficou com vontade vai lá dar uma olhadinha na loja mesmo que não comprar nada agora vai dar uma olhada depois manda um feedback pra gente manda um comentário nossa gostei da loja disso aqui gostei dos produtos não gostei disso aqui vê se dá pra melhorar assim tudo mais manda um feedback pra gente que a gente sempre gosta aqui então nos vemos no próximo vídeo tchau e boa noite boa noite a todo mundo beijo beijo